Olá! Estou eu aqui de volta para falar de algo parecido com o futebol que tem sido jogado aqui entre nós e que nós continuamos assistindo com passão, como se fosse. Estou falando, é claro, da rodada em curso do Campeonato Brasileiro, mas, principalmente, das eliminatórias da Copa do Mundo. Meus queridos amigos, é tão lamentável ver o resultado infeliz da gestão, no mínimo duvidosa, em matéria de honestidade e de ética da CBF. A seleção é da CBF, não é a seleção brasileira. Vamos, primeiro, fazer essa correção. Vejam bem, será que o técnico escolhido para substituir Carlos Luchelotti, que foi obrigado a negar que teve contato com a diretoria do Flamengo, que anunciava a contratação dele para treinar a seleção? Pois é, se o Dorival Júnior fosse realmente técnico do Brasil, ele teria assistido os três últimos Flamengo e Atlético disputados. E teria visto que não há nenhum goleiro brasileiro em atividade no Brasil, no Oriente Médio ou na Europa, que segue perto do que está jogando o goleiro do Atlético. Meus amigos, o goleiro do Atlético me lembra os melhores goleiros da história do Brasil, da história do Flamengo, que é o meu time que eu assisto com mais frequência. O Heberton foi o responsável para que o Atlético tivesse um jogo pelo menos competitivo contra o poderoso time do Flamengo, apesar de completamente desfigurado por causa das contusões e das convocações da CBF. O goleiro fez milagres. O goleiro, na última partida, segurou um 0x0, que poderia ter sido uma goleada. E o Dorival Júnior não vai ver. Aliás, não adianta ele ver. Mande o filho. Da mesma forma que o Tito, não é o Dorival que treina a seleção da CBF. Quem treina a seleção da CBF? Se é que treina, se é que sabe disso, é o filho dele. É o filho dele. Agora nós temos uma profissão dupla no Brasil. Grandes times são comandados pelos filhos daqueles que ele contratam como técnico. Assim foi com o Tito, que já era na seleção da CBF, que é a seleção que perde copas. A seleção brasileira ganhava copas. A seleção da CBF perde copas, uma atrás da outra. A última que perdeu foi a Copa América. Não chegou nem na final. E fica aí o Dorival prometendo que vai para a final da Copa do Norte dos Estados Unidos, do Canadá e do México. Acho até que é bom ele ir guardando o dinheiro para pagar a viagem e os ingressos. Se é que ele vai conseguir classificar o Brasil. Não sei, hein? O futebol que o Brasil apresentou contra a Venezuela, um time que sempre foi ter guia. Nunca, nunca antes na história das eliminatórias, o Brasil deixou de ganhar um jogo contra a Venezuela. A Venezuela é segundo time. No entanto, o Brasil não conseguiu vencer. E aí eu encontro alguns motivos que são óbvios. Primeiro é o goleiro. O goleiro tem que ser o Everton. Não tem outro goleiro no mundo, nascido no Brasil, que possa jogar o que o Everton está jogando. Bom, o segundo erro é o seguinte. Agora, o segundo erro é pior porque é um erro moral. O Dorival temem escalar Lucas Paquetá, que está sendo condenado pela Liga Inglesa por intervenção ilícita em jogo de aposta que o desgoverno Lula e Lira transformou num jogo legal no Brasil. Onde devia ser proibido. No mínimo contra a versão. Na verdade, fora da lei. E está lá o seu Lucas Paquetá jogando mal, mal e porcamente. Como, aliás, todo meio de campo. Porque o melhor que tem lá é o Gerson, que ele colocou como volante. Quando o Gerson é, sabidamente, um polivalente. E que ficou guardando defesa. Já que ninguém confia no goleiro, ele faz muito bem em não confiar. Até que teve um pênalti. E aí a seleção da CBF teve mais juízo. Botou quem sabe bater. E não quem quer a glória de seu craque do ano, a bola de ouro. E sim quem sabe bater. Porque o Rafinha fez um gol de pênalti recentemente. Porque o Rafinha que tinha que bater o pênalti. Não o Vini Júnior. Quantos tênis, quantos pênaltis o Vini Júnior bate nos treinos, hein? O Zico passava horas treinando falta em pênalti. E transformou-se um dos maiores craques do Brasil e um dos maiores batedores de bola parada. O Vini, base do Flamengo, tem o Zico como ídolo. Mas não faz isso que o Zico fazia. Fica arrumando briga, né? E perdendo... E olha, vendo o Vini jogar na seleção, acho até lógica a bola de ouro para o Rodri. O jogador espanhol que atua na Inglaterra. Pois é, esses são alguns detalhes de um jogo horroroso. Um time que não tem defesa. Que, como diz o Gerson de Oliveira Nunes, meu ídolo, desde que jogava no Jornal do Flamengo, não pode ficar juntando o jogador no meio de campo porque ia fazer o jogo de quem quer empatar ou de quem não quer que o jogo corra. Que foi o que aconteceu com a Venezuela. Mas eu tenho um consulo pra lidar. Eu acho que o Rafinha tem que bater pênalti na seleção da CBF, na seleção brasileira, em qualquer seleção e em qualquer time que ele jogue. E que o Vini não tem que bater pênalti enquanto ele não começar a treinar. Pensa que é fácil? Bateu errado. Errado. O goleiro defendeu com a mão nas costas, praticamente. Pois é. Agora, nós tivemos aí, então, uma demonstração de que, apesar de estar em terceiro lugar na eliminatória, o Brasil vai empenar. Vai empenar contra o Uruguai, na Bahia. E se insistir com esses erros, pelo amor de Deus, não vai dar em nada, né? Não dá mais pra jogar com esses times que... É os times do Tite que o Dorival fica repetindo. Tem que mudar tudo. Os melhores jogadores em atividade no Brasil são melhores do que esses jogadores de medianos pra baixo que eles trazem da Europa. Agora, isso deve ter muito interesse de empresário no meio pra poder escalar, né? Ela só pode. Não tem outra explicação. Bom, essa questão do pênalti tem muito a ver também com orgulho, com vaidade. E foi isso que levou o craque, David Luiz, a bater um pênalti bizonhamente contra um ótimo goleiro do Atlético, que era evidente que o outro goleiro do Atlético defendia. Quem tinha que bater era o argentino, que já tinha feito dois gols antes de pênalti ou três, não me lembro mais. Aí vai bater o David Luiz porque tem... Porque tem... Antiguita, quer dizer, no Brasil vale a lei trabalhista, dentro do campo de futebol, bate pênalti quem tem mais tempo na seleção. Se for pro tempo da seleção, o filho do Dorival não tem nenhum mérito pra estar lá treinando a seleção da CBF. Nem a seleção brasileira, digo. A seleção da CBF não tem categoria pra treinar. E nós tivemos o 0x0 do Flamengo, que tira o Flamengo do título brasileiro, que é o que mais interessava, por vaidade, por orgulho, por mérito do passado, que também é bastante irrazoável. É porque o David não tava naquela derrota de 7x1 pra Alemanha lá no Vinerão? Pois é. Por que que não botou o argentino pra bater? Outro qualquer, qualquer outro jogador bateria melhor do que ele. O pênalti ele bateu, eu fui lamentado. Aí aparece o Felipe Luiz, que é a melhor revelação de técnico que eu já vi na minha vida, pra cometer a camaradagem de dizer que os batedores são o David Luiz. Até esqueci o nome do jogador por tanta raiva que eu fiquei quando vi o David Luiz. E bateu o pênalti. Eu sabia que ia acontecer aquilo, né? Porque ali não era uma falta de ser barreira, que o cara saía da barreira. Mas o Flamengo saiu do... O Botafogo empatou também em bizonhamento, mas o Botafogo com 4 pontos na frente, jogando o melhor futebol do Brasil. Não vejo nenhuma possibilidade de perder pro atleta final da Copa Libertadores, da Comembol, lá no Monumental de Nunes. E muito menos de chegar a garantir. Na minha opinião, o atleta tá fora da próxima Libertadores, né? Pois é. E o Flamengo vai se dar o luxo de ficar lidando com a vaidade estúpida e grosseira do Gabigol. E eu acho que o Gabigol tem razão. Porque se tem uma diretoria que paga 2 milhões de reais por mês durante 2 anos a um cara que só tem passado pra apresentar, já viu passado desse jogo? O Gabigol não faz nada há 2 anos e recebeu 36 mil reais por mês não fazendo nada. ele poderia ser escondido como o símbolo da famosa aposentadoria dos 6 e 1, lá da deputada Érica Hilton, em Brasília. Bom, eu vou ficando por aqui. Direto ao assunto. Até! Tchau! 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 Tchau!